oi pessoal aqui estão os quatro cunhos que vão ser colocados com parafuso inox e aqui a retranca lateral esse espaço interno aqui vai ser o vidro o casco vai parar aqui o vidro vai ficar em nível com o casco e essas duas mãozinhas aqui são justamente o que vai segurar o vidro né vai ser colado vai ter outra madeira ele tem para dar apoio para as duas também trabalharem ao mesmo tempo uma do lado está do outro um lado é a cozinha outro lado é o banheiro e aqui a turma todinha esperando o verniz pu né já achei também o silicone braquinho pronto tá vendo essa semana eu acho que eu colo essa essa peça aqui na cabine 3 foi bem pessoal até mais é o que é o casco 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 é o casco